Bom rapaziada, se você é um daqueles usuários Android que já não aguenta mais seu smartphone ficar travando toda hora, aquela grande lentidão você está no vídeo certo, porque hoje vou estar mostrando para vocês nada mais nada menos um método sensacional que eu utilizo no meu smartphone Android e de uma vez por todas você vai conseguir fazer parar de travar seu smartphone Android e a única coisa que eu peço em troca rapaziada, é que você deixe o seu like, deixe o seu gostei aqui nesse vídeo vai nos ajudar bastante, é claro no final do vídeo, se você achar o conteúdo bem relevante compartilhe ele lá no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos assim também você vai ajudar eles também a deixar o smartphone bem mais rápido tirar aqueles pequenos travamentos das redes sociais como Facebook, Instagram você está navegando, fica com a tela branca, travando, você não consegue assistir nenhum vídeo cara, realmente é muito chato, mas hoje com certeza você vai através desse vídeo consertar tudo isso no seu sistema Android mas antes quero deixar salve para a galera que sempre está comentando nos meus vídeos nosso primeiro salve de hoje vai para LucasFF Pro segundo salve vai para Lucas ClashBR terceiro salve vai para Kaique Gilson quarto salve para DriFF quinto salve para Mano Adrian o nosso sexto salve para Júnior Stronda o nosso último salve vai para o Fumaça galera, muito obrigado, salve para todos vocês se vocês querem ganhar salve no próximo vídeo é só você comentar aqui embaixo na aba de comentário hashtag meuAndroid nunca mais vai travar comente aí que no próximo vídeo eu vou selecionar mais 7 pessoas para me dar salve aqui no canal fechado galera é isso aí vamos lá então para nossa dica é o seguinte para você poder deixar seu smartphone muito mais muito rápido é muito fácil vou estar deixando aqui embaixo o pequeno arquivo APK que você vai instalar no seu Android esse pequeno arquivo APK vai te dar acesso a algumas configurações que não tem aqui pessoal diretamente na memória interna você vai fazer algumas pequenas configurações vai deixar seu Android bem mais rápido e vai fazer com que o sistema operacional pare de travar claro realmente sensacional clica o link na descrição baixa aí o pequeno arquivo APK faz a instalação quando já tiver feita a instalação você vai clicar e você vai abrir ele clicando aqui ó você vai abrir ele e essa aqui rapaziada é pequeno interface do APK o que você vai fazer a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui ó configurações esse aqui vai te dar acesso rapaziada a umas pequenas configurações que você vai precisar fazer na memória do seu Android olha só lembre-me quando o lixo estiver acima de 1 GB você vai dar um clique aqui em cima e você vai escolher aqui é sem MB beleza ficou aqui sem MB a segunda configuração que você vai precisar esse aqui ó lembre-me de aplicativos raramente usado galera realmente você for perceber no seu smartphone Android você tem diversos aplicativos tem mais de mesmo que você nem utiliza e isso provoca muita lentidão e travamento você vai clicar aqui ou colocar 15 dias e em seguida você simplesmente vai ativar essa caixinha aqui ó impulso inteligente ou seja para deixar seu smartphone bem mais rápido feito isso é bem fácil você clica em voltar agora você clica aqui ó impulso inteligente vamos aguardar ele fazer aqui ó olha só vamos aguardar ele fazer pequena varredura aqui e quando terminar eu já volto para poder mostrar para vocês muito bem rapaziada aqui ele já terminou de fazer a verificação encontrou diversos arquivos aqui desnecessário que está provocando lentidão e travamento no meu smartphone Android o que você precisa fazer simplesmente clicar aqui nesse pequeno botãozinho verde ele vai fazer a limpeza e automatizar o seu smartphone Android e em seguida abaixo somente você clicar aqui galera e sair e você vai notar que seu smartphone Android vai ficar muito mais muito mais rápido realmente sensacional gostou desse vídeo deixa o seu like e clique nesse botãozinho agora de compartilhar e compartilha lá no clube da sua família dos seus amigos assim também você vai estar ajudando ele fechado é nóis até o próximo vídeo valeu obrigado por tudo tchau tchau tchau